Olá, foi lançada a segunda etapa do programa Ciências Sem Fronteiras, que oferece bolsas de estudo de graduação e pós-graduação no exterior. Serão concedidas mais 100 mil bolsas de estudo pelo programa. Na cerimônia de lançamento da segunda etapa do programa, foram assinados termos de compromisso com empresas brasileiras para concessão de bolsas de estudo para fomento de pesquisa. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto. Veja como foi. Assistiremos agora a apresentação do ministro de Estado da Educação, Henrique Paim. A senhora, em 2011, fez um desafio importante para o Ministério da Educação e para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que era exatamente conceder um grande número de bolsas no exterior, nas áreas tecnológicas e científicas, nas melhores universidades do mundo. E nós fizemos um grande esforço para conseguir esse resultado. Ao mesmo tempo, a senhora, a partir dessa iniciativa, queria internacionalizar as nossas universidades todas e fazer com que o país tivesse um posicionamento internacional do ponto de vista da pós-graduação e do ensino superior como um todo. E, ao mesmo tempo, esse desafio seu estava associado à necessidade do Brasil de aumentar a produtividade a partir da qualificação da mão de obra e, especialmente, nas áreas tecnológicas. E nós tínhamos uma meta bastante ousada, que a senhora determinou, inicialmente, de conceder 75 mil bolsas, exatamente com essa qualidade que a senhora determinou e que sempre determina, e nós já conseguimos, até o momento, chegar a 83 mil 184 bolsas e nós queremos chegar ainda a 101 mil bolsas, sendo que 26 mil são bolsas da iniciativa privada e 75 mil, um esforço generoso e muito forte, impulsionado pela senhora, de garantir esse financiamento para essas bolsas no exterior, nas melhores universidades do mundo e que nós sabemos que, para isso, é preciso garantir um valor bastante expressivo para cada uma dessas bolsas. E nós, ao longo desses anos, presidenta, conseguimos cumprir essa sua tarefa com muita determinação e chegar exatamente nos países que a senhora definiu, tendo como destaque os Estados Unidos, com 32% dessas bolsas, o Reino Unido, com 11%, o Canadá, a França e a Alemanha, que são os principais parceiros do nosso programa Ciências Sem Fronteiras. Nós conseguimos também cumprir uma outra determinação sua, que é exatamente atender em áreas prioritárias. E, principalmente, eu gostaria de chamar a atenção aqui, presidente, desse resultado na área de engenharia e demais áreas tecnológicas, com 52% das bolsas concedidas. Isso é um avanço importante para um país que, muitas vezes, não consegue avançar exatamente nessas áreas. Então, esse esforço todo que foi feito está garantido exatamente como a senhora determinou, lá atrás, discutindo área por área, item por item, e nós cumprimos a sua determinação com muito empenho. Queria dizer que esse trabalho nós alcançamos com esforço muito grande, tanto da CAPES, que está vinculada ao Ministério da Educação, quanto do CNPQ, tiveram um papel muito importante fazendo, e eu queria aqui aproveitar, presidente, a ocasião, para homenajar e parabenizar que o professor Jorge Guimarães está aqui presente, que foi, sem dúvida alguma, uma pessoa que percorreu o mundo inteiro, diuturnamente, e eu sempre perguntava para ele, o professor Jorge Guimarães, como é que o senhor aguenta? Ele tem uma receita especial para isso, presidente, com toda a idade dele, o esforço, e eu não vou revelar aqui, mas ele tem uma receita especial para isso. Mas ele conseguiu, ele tem aí um antídoto para aguentar todo esse esforço que ele faz diariamente. Mas, sem dúvida alguma, ele conseguiu, e ele está há 10 anos na CAPES, e a gente sabe o quanto a CAPES avançou nesses últimos 10 anos, então eu gostaria de homenageá-lo. Vou homenagear aqui também a sua equipe, no nome da nossa diretora, Denise Nedermé, que segura as pontas do Ciência Sem Fronteiras, lá na CAPES, e tem um trabalho muito especial. E eu queria dizer também, presidente, que nós temos uma equipe muito forte, o Luiz Cláudio, que é o nosso secretário-executivo, que acompanha diariamente, é o PAIM do PAIM, e também temos aqui um esforço muito grande de todos para a gente alcançar esses objetivos que a gente tem alcançado até aqui. E no CNPq, obviamente, também o nosso, nosso Osoliva, que faz um trabalho fundamental. Nós temos também feito um esforço muito grande para que não só o Ciência Sem Fronteiras garanta esse intercâmbio internacional nessas áreas tecnológicas, mas que ele seja um estímulo para que os estudantes possam aprender uma segunda língua e possam aprender uma terceira língua, porque exatamente é o limitador para que a gente possa avançar nesse intercâmbio internacional das nossas universidades. Por isso, é importante destacar o número de senhas que nós já distribuímos. Foram 668 mil senhas aos alunos, a partir de um acordo da CAPES. Nós temos 180 mil testes aplicados, TOEFL, financiados pelo nosso governo, e também já 43 instituições de ensino com núcleos de ensino de línguas instalados de forma presencial. Então, é um esforço muito grande que a gente tem feito. E qual é o que nós temos de aprendizagem nesse processo, por exemplo? Primeiro, que nós temos que incentivar cada vez mais a proficiência de uma segunda língua e nós estamos fazendo um esforço muito forte nessa direção. Segundo, que a vinda desses estudantes do exterior, que tem ocorrido de forma bastante frequente, nos demonstra que nós temos que avaliar, refletir em torno do nosso ensino superior, em torno da nossa aposentação, fazendo com que cada vez mais nós tenhamos uma ênfase na parte prática da aprendizagem. Esse é um esforço grande que nós estamos fazendo. Nós temos que também fazer com que tenhamos um casamento entre esse ensino que nós temos na graduação e no pós-graduação, integrado com as empresas, com os estágios das empresas que vários alunos nossos estão fazendo também lá no exterior. E nós sabemos o quanto é importante essa convivência internacional e a expansão dos intercâmbios e parcerias acadêmicas, que é um grande aprendizado para o Brasil. E também sabemos que o nosso Ciência Sem Fronteiras tem um papel importante no outro lado, que é exatamente trazer pesquisadores e cientistas para o Brasil e fazer com que a gente possa avançar mais, aprendendo com eles, fazer com que as nossas universidades sejam mais voltadas para essas áreas tecnológicas. E a indução de novas parcerias internacionais. E eu também queria destacar aqui, presidenta, o quanto foi importante a presença do ministro Mercadante, tanto no Ministério de Ciência e Tecnologia, quando a gente formulou lá o programa, quanto também aqui no nosso Ministério da Educação e agora na Casa Civil, porque é a Casa Civil que coordena o comitê. Então, presidenta, eu queria dizer, por fim, que nós temos um grande aprendizado no Ciência Sem Fronteiras, mas sabemos também que esse programa precisa ter continuidade cada vez mais. E a senhora já falou, inclusive quando esteve lá na homenagem, na entrega de medalhas dos estudantes que participaram das Olimpíadas de Matemática, e nós temos outras Olimpíadas, o quanto é importante também garantir que esses estudantes que participam das Olimpíadas tenham uma prioridade também no atendimento no Ciência Sem Fronteiras, e a gente acha que isso é importante que seja feito no futuro. E também é muito importante que nós tenhamos uma continuidade desses estudantes que participam especialmente da graduação, para que eles possam integrar a partir do aceite das universidades no exterior, porque eles possam também ter prioridade na alocação de bolsas, de concessão de bolsas para a pós-adoação. Então, são vários ensinamentos, e nós temos certeza que o Ciência Sem Fronteiras está dando um passo muito importante, que é exatamente fazer com que as universidades brasileiras possam cada vez mais se internacionalizar, e a partir dessa internacionalização, elas se tornando, algumas delas de classe mundial, fazer com que o Brasil tenha um outro posicionamento no cenário internacional e possa também garantir que o nosso país sonhe e chegue a um sentido de nação desenvolvido. Muito obrigado e parabéns a todos pelo trabalho aqui desenvolvido. Em nome dos bolsistas da primeira etapa do programa Ciências Sem Fronteiras, fará uso da palavra, neste momento, a senhora Débora dos Santos Carvalho, mestre em Engenharia Geológica e Hidrogeologia pela Universidade Técnica e Academia de Montanha de Freiberg, Alemanha. Fui contemplada, por mérito acadêmico, durante 18 meses, com a Bolsa Ciências Sem Fronteiras. Eu sou estudante de Engenharia Ambiental da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Escola que hoje, com 121 anos, é um centro de ensino de excelência, conhecido nacionalmente e internacionalmente, forma engenheiros e líderes. Eu estudei na Universidade Técnica, Academia de Montanha de Freiberg, foi fundada em 1765. É uma das universidades técnicas mais antigas do mundo, com uma excelente reputação internacional de ensino e atividades de pesquisa. Nos laboratórios da universidade, foi descoberto um dos elementos químicos que compõem a nossa tabela periódica, o germânio. Eu tive a oportunidade de estudar em laboratórios históricos, aliados à mais moderna tecnologia. Foi uma grande inspiração. Já passaram por aquela universidade, figuras ilustres, como Johann Goethe, que afirmava que a maior necessidade de um Estado é a de governantes corajosos. O programa Ciências Sem Fronteiras é corajoso. Colocou o Brasil nos eixos da internacionalização do conhecimento. Através dele, o Brasil se apresentou cientificamente e em massa ao mundo. É com imensa honra que recebi a incumbência de ser a oradora desta cerimônia. Peço licença para contar um pouco da minha história. Meus bisavós, primeiros filhos do ventre livre, trabalhavam em fazendas, assim como os meus avós. Meu pai é caminhoneiro e minha mãe é secretária de escola estadual, lá no Rio Grande do Sul. Eles se separaram quando eu tinha 16 anos, idade em que eu comecei a trabalhar, no departamento de águas e esgotos de Porto Alegre e depois de Novo Hamburgo, de onde eu observava as engenheiras trabalhando. E eu sonhava em um dia ser uma engenheira. Eu sempre fui estudante de escolas públicas e estaduais de Porto Alegre. Busquei constantemente ser uma aluna exemplar. Consegui bolsa integral no curso de alemão e me tornei fluente. Hoje, eu também domino o francês, o inglês e o italiano. Em 2009, eu tive a felicidade de obter a aprovação em primeiro lugar para ingresso de portador de diploma na Escola Politécnica da USP. Para o curso de Engenharia Ambiental, na área de conhecimento e de experiência prática que eu mais domino. Buscando sempre a excelência, mudei-me de Porto Alegre para São Paulo, para estudar na melhor universidade do Brasil. Participei de uma iniciação científica no Departamento de Engenharia Hidráulica e Sanitária, com bolsa de mérito acadêmico da Associação dos Engenheiros Politécnicos. A Alemanha é um dos países mais avançados para tecnologias de preservação ambiental e ciências da terra, no qual até o Freiberg ocupa as primeiras posições dos rankings de qualidade. Lá poderia aprender como preservar e explorar sustentavelmente os mananciais subterrâneos do Brasil. O programa Ciências Sem Fronteiras ofereceu a oportunidade de excelência que eu tanto buscava e me abriu as portas para o mundo acadêmico e científico. Eu fui, então, de São Paulo a Freiberg. No curso de língua alemã, também subsidiado pelo programa Ciências Sem Fronteiras, alcancei o nível CO1 de domínio da língua alemã. Foi um curso com extensa abordagem cultural e técnica. Nos primeiros dias em Freiberg, participamos de um excelente curso de orientação na universidade, que envolvia aspectos culturais do povo alemão, aspectos de como se adaptar à vida em um país estrangeiro. Este curso foi fundamental para o meu êxito nos bancos acadêmicos alemães. Li as ementas das disciplinas e não conseguia escolher. Como eu já tinha a primeira graduação em automação industrial e como não havia limite máximo de disciplinas a fazer, eu decidi fazer todas as disciplinas do Master na Alemanha e eu fiz. Fui aprovada em mais de 100 créditos. Foram algumas noites sem dormir, estudando, mas neste momento eu percebo que tudo que eu fiz valeu a pena. Senhora Presidenta, eu obtive todo o respeito do povo alemão. Também tive uma excelente bolsa de estudos do programa Ciências Sem Fronteiras. Fui bem aceita e integrada e também tinha o bom domínio da língua alemã. Então, eu pude empenhar toda a minha energia em estudar para bem representar o Brasil, para que conhecessem o Brasil acadêmico, o Brasil esforçado, o Brasil, a imagem de um Brasil moderno. Quando dei entrevista a um jornal alemão, onde eu falei que as mulheres brasileiras como eu podem ser reconhecidas mundialmente como engenheiras, era o Brasil se redesenhando. Quando um colega alemão pede explicações para mim de um tópico que ele não entendeu, era o Brasil se redesenhando. Tínhamos responsabilidades maiores do que somente estudar. Talvez hoje não se tenha a real dimensão da importância do programa Ciências Sem Fronteiras, mas seus impactos serão sentidos por gerações. Grande felicidade foi ser convidada como debatedora na apresentação do programa Ciências Sem Fronteiras no Ministério das Relações Exteriores em Berlim, onde eu participei em alemão. E também fui palestrante do segundo simpósio na recepção de 200 estudantes, novos estudantes dos programas Ciências Sem Fronteiras, realizadas pela Embaixada do Brasil em Berlim. Fui de Freiberg a Berlim. A Associação dos Estudantes apoiava a integração dos estudantes e também fazia noites temáticas, nos quais eram abordados os países e as suas culturas, atividades que propiciaram ganhos culturais inimagináveis. ingressei no grupo Engenheiros Sem Fronteiras, logo no início do intercâmbio, um grupo formado por alemães, onde desenvolvemos um projeto de uma cisterna de captação e desinfecção da água da chuva para um hospital, em zona de difícil acesso no Quênia. No tempo livre, organizei dois grupos de estudos, um com estudantes provenientes do BRICS e um grupo de leitura técnica da língua portuguesa. Eu também fiz um estágio na empresa Biug, de consultoria em geotecnia ambiental, em Freiberg. Foi uma experiência interessantíssima. Aprendi como o engenheiro alemão trabalha, sua técnica, precisão, eficiência, mas também sensibilidade. Mas e a ciência? Sim, senhora presidenta, eu também participei ativamente da ciência. Fiz uma pesquisa para encontrar a concentração de micronutrientes nos solos agriculturáveis europeus. Foi uma pesquisa inédita, que fez parte de um grande programa, chamado GEMAS. Eu, nos laboratórios da TU Freiberg, com o apoio técnico e orientação de dois renomados professores, Jorg Matschilat e Broda Merker, analisei mais de 800 amostras de solos europeus. Como o professor desenvolve muitos trabalhos com o Brasil, utilizamos o solo brasileiro como referência para as nossas análises. Como resultado das nossas pesquisas, descobrimos as áreas de maior eficiência da produção agrícola pela relação carbono e nitrogênio presente no solo. Fazendo a agricultura com eficiência, preservamos os recursos naturais. Esta pesquisa deu origem à minha tese de mestrado na Alemanha. Na Alemanha, eu já podia ingressar no doutorado. A lição aprendida na Alemanha foi que o respeito pelas pessoas e por suas culturas é algo primordial. Como vocês puderam perceber, como brasileira que sou, fui, repito, muito bem tratada, respeitada profissionalmente e academicamente. Foi um dos períodos mais lindos da minha vida. Como legado acadêmico, através do conhecimento adquirido na Alemanha, após este magnífico período de estudos, estou preparada para realizar outro grande sonho, que é trabalhar na Organização das Nações Unidas, onde poderei, como gestora, interceder para encontrar alternativas para a preservação e exploração sustentável dos recursos naturais no nosso país e no mundo, principalmente os recursos hídricos. Como ensinava Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Senhora Presidenta, a educação mudou a minha vida. A educação internacional mudou a vida de milhares de estudantes que participaram do programa Ciências Sem Fronteiras. Nasci para contrariar estatísticas. Nasci mulher, nasci negra e nasci pobre. Obrigada. Mas eu tive a sorte de nascer no Brasil, nesta época em que a democracia reina em nosso país, nesta época em que até os cidadãos provenientes das esferas geográficas e sociais mais longínquas, através do empenho governamental para a expansão acadêmica, como o programa Ciências Sem Fronteiras, tenham a oportunidade de estudar em uma das mais renomadas universidades na Alemanha. Que pessoas como eu tenham a oportunidade de contribuir para levar a excelência ao Brasil, contribuir com nossas experiências na engenharia e na ciência, contribuir para transformar o Brasil em um país mais plural e contribuir para desenvolver o conhecimento e a ciência sem fronteiras. E eu finalizo agradecendo o convite para estar neste púlpito com um trecho de uma música do Rapa. É só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro vem para se mostrar. Obrigada. 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 Convidamos o ministro da Educação, Henrique Paim, para fazer novamente uso da palavra. Obrigada. 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 a nossa inserção internacional. Nesse sentido, o programa Ciências Sem Fronteiras é uma oportunidade única e exemplar de melhorar a capacitação dos nossos jovens, de não só capacitação científica e acadêmica, como a experiência de vida, vendo outras experiências culturais, e, portanto, isso é decisivo nesse momento de desenvolvimento brasileiro. O programa Ciências Sem Fronteiras cria uma oportunidade para a nossa juventude, cria um outro elã nessa comunidade e cria, mais do que isso, uma motivação para irrigar o sistema acadêmico universitário, trazendo as experiências internacionais dos estudantes e os professores para modernizar o nosso sistema. De maneira que nós temos, é com muito orgulho, com muita satisfação, de registrar esse momento de lançamento da segunda etapa do Ciências Sem Fronteiras, convencido que estou do acerto dessas políticas para não só avançar no nosso padrão científico e educacional, avançar no nosso padrão de inserção internacional e criar cada vez mais as bases para um projeto de desenvolvimento que combine crescimento econômico, justiça social, redução das desigualdades regionais e uma melhor inserção no quadro global. Muito obrigado a todos. Nesse momento, procederemos à assinatura de termos de compromisso entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por intermédio respectivamente da CAPES e do CNPq, visando a cooperação para o fomento no campo da pesquisa científica, tecnológica e inovação, por meio do aporte financeiro destinado ao custeio e manutenção de bolsas de estudo em áreas prioritárias e modalidades estabelecidas pelo poder público no âmbito do programa Ciências Sem Fronteiras. Termos celebrado com a BG Brasil para a concessão de 100 bolsas de estudo para a segunda etapa do programa Ciências Sem Fronteiras, assinam o documento o presidente do CNPq, Gláucio Zoliva, o presidente da CAPES, Jorge Almeida Guimarães, a diretora-geral da NP, Magda Chambriar e o vice-presidente de Assuntos Corporativos da BG Brasil, o limitado, Paulo Macedo. Obrigado. Termos celebrado com a Petrogal Brasil para a concessão de 100 bolsas de estudo para a segunda etapa do programa Ciências Sem Fronteiras, assinam o documento o presidente do CNPq, Gláucio Zoliva, o presidente da CAPES, Jorge Almeida Guimarães, a diretora-geral da NP, Magda Chambriar e o diretor da Petrogal Brasil, Alberto Sampaio de Almeida. Obrigada. Com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Há três anos atrás, nós lançamos o Ciência Sem Fronteiras numa reunião dos SEDES, do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Lançamos esse programa e esse programa era basicamente para a formação de estudantes de vários níveis, nível de graduação, pós-graduação e pesquisadores no exterior, numa escala compatível com o desafio que nós temos pela frente. No início, 101 mil estudantes no exterior era um grande desafio para o Brasil. Isso porque, para a gente ter uma escala até esse momento, nós formávamos apenas 5 mil bolsistas no exterior. Hoje, eu quero primeiro dizer aos senhores que já concedemos 83 mil e 200 bolsas. Com as chamadas que faremos agora em setembro, nós vamos atingir a nossa meta de 101 bolsas de estudo para brasileiros e brasileiras que integrem esse programa Ciência Sem Fronteiras. É importante destacar que todas essas bolsas têm um objetivo, elas são concedidas para estudantes da área de engenharia, das chamadas engenharias, computação, tecnologias da informação, todas as demais áreas tecnológicas. E as demais bolsas estão divididas entre biológicas, fármacos, biodiversidade e bioprospecção. Cada vez mais, esse programa vai ter uma interface com todos os demais programas, tanto de formação educacional como de produção científica e tecnológica e inovação no Brasil. Esse é um programa feito para garantir ao Brasil condições de gerar aqui inovação, de gerar aqui o interesse pelas ciências exatas, pelas ciências e pela aplicação da tecnologia em todas as áreas, na indústria, na agricultura e, sobretudo, para viabilizar também a pesquisa em ciências básicas. Essas bolsas, elas têm um papel importante para os estudantes de graduação, mostram aos estudantes de graduação os processos mais avançados existentes no mundo no que se refere ao estudo, à absorção e apropriação do conhecimento. Os estudantes voltam para o Brasil com uma nova perspectiva, uma nova perspectiva e também com uma experiência muito significativa na relação professor-aluno. Nós organizamos apoio para esses estudantes, apoio em 43 países diferentes. Superamos todos os desafios e conseguimos viabilizar esse programa que muitos consideravam muito difícil de ser viabilizado. Mas, como nós acreditávamos que era fundamental para o país, houve um esforço conjunto de várias áreas do governo e, aqui, a que eu queria cumprimentar, sobretudo, o Ministério das Relações Exteriores, ministro Figueiredo, que, através da sua estrutura no exterior, sempre apoiou os estudantes, sempre se articulou com as diferentes universidades, sempre apoiou o Jorge nas suas viagens diuturnas e noturnas e também o Glaucio, nessa missão que era assegurar que os nossos alunos tivessem a melhor inserção possível. Eu gostaria de sinalizar que o Ciências Sem Fronteiras faz parte de uma das portas do caminho que é aberto pelo Enem. Esse é um caminho de oportunidades para os estudantes de ensino superior no Brasil e de ensino técnico ou, melhor dito, tecnológico. O Enem é o nosso processo unificado de seleção. Eu diria que ele é o processo prévio de seleção, do qual o SISU, o Sistema Único de Seleção, é um dos momentos especiais. Esse ano, nós tivemos 9,519,000 estudantes inscritos no Enem. E o Enem, ele é um processo que mostra o aproveitamento de cada um dos alunos. Para fazer jus ao Ciências Sem Fronteiras, há um critério meritocrático, tem de ter tido 600 pontos no Enem. Além disso, hoje, nós incluímos todos aqueles que participam de Olimpíadas do Conhecimento. Notadamente, aqui está o nosso grande matemático, Jacopales, na Olimpíada da Matemática e obtém medalha de ouro. Todos eles estão também pré-classificados para o Ciências Sem Fronteiras. Com isso, não importa a origem da pessoa, não importa a classe social da pessoa, se ela se esforçou, ela será contemplada com uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Nós achamos que esse é o caminho das oportunidades, porque, através do Enem, tem acesso a inúmeras escolas, inúmeras universidades ou faculdades. Através do Enem, se não passar para as escolas e universidades públicas, pode recorrer, ou seja, pode pedir uma bolsa do ProUni. Caso essa bolsa do ProUni não obtenha, ele pode ainda acessar o financiamento estudantil, que garante uma possibilidade de pagamento pós-curso no prazo equivalente a três vezes a quantidade de anos que o seu curso tem. Por exemplo, se for quatro anos, ele tem 12 anos mais um, 13 anos para pagar após o curso. E se ele, ainda assim, quer uma outra oportunidade, ele pode ter acesso ao ensino técnico do Pronatec, ou ele pode acessar um curso de tecnólogo numa das instituições federais de ensino. E o culminar disso é justamente isso que, ao acessar a universidade, ele passa a ter, que é o direito a, tendo 600 pontos no Enem, ir para uma das melhores universidades do mundo. Com isso, nós estamos abrindo as nossas fronteiras, nós estamos abrindo o horizonte dos nossos jovens e das nossas jovens. Nós estamos aqui permitindo que essa diferença entre o Brasil e outros países do mundo, no que se refere à educação, se estreite pela base, pelo conhecimento que os alunos passam a ter das práticas, dos métodos pedagógicos e da relação professor-aluno em todos os seus níveis. Eu quero dizer que, por isso, nós definimos uma nova fase do Ciências Sem Fronteiras. Serão mais 100 mil bolsas para todos os jovens brasileiros que passarem e se classificarem a partir do processo da seleção e da proficiência numa língua. Daí, isso é muito importante também o inglês sem fronteiras, o alemão sem fronteiras, o francês sem fronteiras. E é muito importante também a variedade de países. É importante porque para nós interessa alunos estudando na Coreia, no Japão, na China. Nos interessa porque nesses países também tem escolas de alta qualidade. Falando recentemente com o ministro de Relações Exteriores da China e agradecendo pelas 5 mil vagas que eles nos concedem, ele disse para mim, o Brasil, pelo seu tamanho, pode ter mais vagas. A Coreia do Sul na China forma 50 mil, tem 50 mil estudantes. Nós chegaremos lá, passo a passo, nós chegaremos a dobrar esse número. Nós começamos e adquirimos experiência, porque levamos dois anos para tornar e generalizar o Ciência Sem Fronteiras pelo mundo afora. Agora, nós aprendemos e nós vamos acelerar o processo. Quero, mais uma vez, dizer a importância da participação do setor privado, para que a gente possa aumentar o número de matrículas no exterior, o número de oportunidades no exterior. E, finalmente, eu acabo onde eu comecei, com a Débora, porque a Débora é um exemplo desse novo Brasil que nós estamos vendo despertar e que nós temos orgulho de ter participado da sua construção. Um Brasil que dá oportunidades e que tem no esforço, na determinação e na garra dos brasileiros e das brasileiras o melhor retorno que alguém pode querer. Parabéns, Débora, que você continue desenvolvendo e vivenciando essa história de sucesso que você mostrou até agora. E, de fato, acho que você levou um redesenho, como você chamou, do Brasil para a Alemanha. Muito obrigada, Débora. Um abraço.